Olá, seja muito bem-vindo ao curso de desenvolvimento Fullstack MIM. Nesse curso você vai aprender como desenvolver em Fullstack usando JavaScript. Esse curso é focado na prática. Eu não vou ficar aqui nesse vídeo muito tempo contando todos os detalhes da história de como JavaScript foi criado. E também, muito menos, vou contar a história completa do MongoDB, do Express, do Angular, do Node. Se você estiver interessado em conhecer a história, eu vou contar sim, mas em outro momento, em outro vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar como você vai fazer para instalar o Node.js, que esse é o primeiro passo. Eu vou entrar aqui no site oficial, nodejs.org, mas aqui eu vou instalar usando a linha de comando, instalar usando o repositório do Ubuntu. Primeiro eu vou atualizar aqui, sudo apt-get update. Vou botar minha senha. Se você estiver usando algum outro sistema, outro sistema operacional no caso, você pode vir aqui e baixar. Tem versões para Windows, para Mac. Aí você entra aqui, que o site vai detectar qual é o seu sistema e você baixa aqui pelo site. No caso de Linux, você pode ir direto pela linha de comando. E agora, sudo apt-get install node.js. Pronto, já foi instalado aqui. E também vamos instalar o npm, que é o gerenciador de pacote do Node.js. Vou botar aqui, sim. Então é isso aí. Essa aula foi rápida e vamos até a continuação disso. Terminar aqui a instalação. E na próxima, nós vamos fazer a instalação do Express, na continuação daqui. Esperar terminar aqui, para poder instalar o Express. Então é isso, já está instalado. Com o comando node, dois traços, version, nós podemos ver a versão. E com o comando npm, version, nós podemos ver a versão do npm e a versão do Node.js. Então agora, eu vou mostrar como fazer a instalação do Express Generator. Aqui, sudo npm install traço g express generator. Esse vídeo aqui, está sendo uma espécie de resumo de todos os vídeos anteriores. Estou fazendo tudo aqui de uma vez só, refazendo do zero. Se você tiver o Windows, você vai ter que abrir o prompt de comando. Abrir o seu cmd como administrador. E aqui no Ubuntu, bastou-se usar esse comando. Para ver a versão do Express, é a mesma coisa. Express version. Que foi basicamente a mesma coisa que eu fiz com o npm, para saber qual é a versão. E também com o Node. Aqui você pode verificar a versão de tudo isso. E agora eu vou mostrar como fazer a instalação do MongoDB, que é o banco de dados que nós utilizaremos nesse curso. Eu vou entrar aqui no site do MongoDB, que é www.mongodb.com. Eu não vou ficar aqui contando a história de como o MongoDB foi criado, ou de como ele funciona internamente. O foco aqui é baixar e instalar o MongoDB. MongoDB.com Basta vir aqui na documentação, aqui em cima. Vou aumentar um pouco aqui. Você tem aqui docks. E aqui explica tudo o que você deve fazer para instalar. Basta vir aqui, getting started. E vamos aqui embaixo. Cadê? Então, voltando aqui. O caminho que você precisa seguir. Eu vou mostrar aqui. O link bem aqui. Documentação. Vou clicar aqui em getting started. E temos aqui em installation. Aqui tem algumas instruções. E aqui embaixo você vai escolher a sua versão, o seu sistema operacional. Se você usa o Windows, escolhe o Windows. Mac usa Mac. Eu uso o Linux. Vou escolher aqui Linux. E aqui você escolhe a sua distribuição. Aqui, o Ubuntu. E aqui tem as instruções. Pode vir direto até aqui, onde tem os comandos. Você só precisa copiar e colar os comandos. E assim será feita a instalação do MongoDB. Então, vamos lá. Tem até o botão copy aqui, que já copia direto. Aqui tem o passo a passo. Primeiro passo, importar a chave pública. Segundo passo, você não precisa ser necessariamente a sua versão. Mas você bota a versão que estiver mais próxima. Que funciona muito bem. Pelo menos com 17.10 funcionou. E agora, esse comando aqui. E por fim, a instalação do MongoDB. Com esse comando aqui. apt.get.install.mongodb-org. E pronto. Aqui termina a instalação do MongoDB. E tem os comandos aqui para mostrar como iniciar e como parar o servidor do banco de dados MongoDB. Só esperar terminar de instalar aqui. Pronto. Já está instalado aqui. E agora nós podemos iniciar o MongoDB como serviço. sudo-service-mongod-start. Pronto. Está iniciado. Aqui tem os comandos. Iniciar o servidor. E aqui tem como verificar se ele está realmente iniciado. Esse comando aqui. Para ver. Abrir aqui o outro sem querer. Para ver o log. Aqui eu botei errado. Ponto. Log. Esse arquivo aqui. E aqui você vê aqui. Tem a mesma coisa que ele está explicando aqui. O icon for connections on port. Aqui tem a porta dele. Você pode ver aqui. Então ele realmente está iniciado e aguardando por conexões. E aqui temos os comandos para parar e também para reiniciar. Vou parar o servidor. E essa parte mostrando como realmente usar o MongoDB vai ficar para mais tarde. O objetivo aqui foi somente focado somente na instalação. Então nós não vamos ver isso agora. E vamos passar para o próximo passo. E agora nessa parte eu vou mostrar como baixar o Angular. Vou acessar aqui o site. AngularJS.org O Angular é um framework de extrema importância para você que quer se tornar um desenvolvedor Fullstack. Então a versão que nós vamos utilizar nesse curso em um primeiro momento vai ser essa versão aqui. O AngularJS. E mais tarde no curso nós vamos utilizar também a outra versão. A nova versão do Angular. Mas por enquanto nós vamos baixar apenas essa versão. O AngularJS. Então não precisa mexer em nada aqui. Basta aqui você clicar com o botão direito. E salvar link como. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho. Vou botar aqui. Então o download já foi feito. O Angular ele não é... Não é necessariamente instalado. Então é só esse arquivo aqui. Angular.min.js E o Angular vai ser bastante útil nesse curso. O Angular é um framework que foi desenvolvido pela Google. E basta baixar esse arquivo. Mais tarde nós veremos como utilizá-lo junto com todos os outros pedaços. Para formar o nosso ambiente de desenvolvimento. E agora eu vou mostrar como baixar o Bootstrap. Que é um outro framework muito importante para o nosso curso. Então basta acessar o curso www.getbootstrap.com Bootstrap é um framework de CSS que foi desenvolvido pelo Twitter. Que é o framework que nós utilizaremos para construir a parte do front-end. Então basta clicar aqui em download. Tem a versão aqui, o código-fonte. E tem a versão compilada. O que nós precisamos aqui é somente essa versão compilada. Vou clicar aqui em download. E aqui baixar isso daqui. O download é bem rápido. O arquivo é bem pequenininho. Vou colocar aqui na minha área de trabalho. Aqui, Bootstrap 4.1.0 dist. Vou deixar aqui. Somente 620kbytes. É bem pequeno mesmo. Aqui, 620kbytes. E aqui eu vou extrair. E temos aqui, já descompactei os arquivos do Bootstrap. Bootstrap, na verdade, são vários arquivos CSS. E alguns aqui, Javascript. Que ele facilita muito, agiliza muito a criação do front-end de um site ou de um aplicativo. Você consegue fazer com Bootstrap em alguns minutos. Você consegue fazer o que você levaria horas para fazer utilizando HTML, CSS e Javascript. Você levaria horas, talvez dias, para fazer o que você faz em alguns minutos. Talvez uma hora, duas, com Bootstrap. E agora nós vamos baixar um tema para utilizar no nosso Bootstrap. E o que utilizaremos será um tema chamado Amélia. Eu vou colocar aqui, o link. É o site, no caso, o site que eu vou entrar é o GitHub. O GitHub do autor de um dos livros que faz parte da bibliografia desse curso. É esse livro aqui, Min Definitivo. O site que eu vou entrar é o site do autor desse livro. Na verdade, é o GitHub. O GitHub do autor desse livro. Já que nós precisaremos desse tema, porque nós vamos utilizar nesse curso um dos projetos que o autor desse livro desenvolve durante o livro dele. E como esse livro faz parte desse curso. Não o livro inteiro, mas as partes mais importantes daquele livro. Eu vou estar resumindo, trazendo aqui resumida nesse curso. Não só desse livro, mas de diversos outros. E o projeto que ele desenvolve durante o livro vai servir como demonstração aqui nesse curso. Então, eu vou entrar aqui, GitHub. GitHub.com. Barra Simon Holmes. Barra Amélia. Que é o tema, é um tema para Bootstrap. Vou botar aqui, Download. e novo aqui.. Beleza.. vou botar aqui.. Boa.. 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 Tem aqui o tema Amélia, Amélia Master. Então, se você gosta de um livro para acompanhar o curso, eu recomendo que você leia esse livro que eu mostrei aqui, o Min Definitivo. Não é obrigatório, mas se você quiser se aprofundar mais, você pode usar ele como base para ajudar a acompanhar esse curso. E agora eu vou mostrar como fazer a instalação do Git. Git é um software de versionamento, de gerenciamento de versões, controle de versões de softwares, que foi desenvolvido pelo próprio Linus Torwood, o criador do Kernel Linux. Então, o site oficial é esse, git scm.com, é o site que nós podemos baixar. Eu não vou baixar por aqui, mas caso você esteja utilizando o Windows, você pode fazer o download do Git por aqui. Como eu estou utilizando o Ubuntu, eu vou instalar aqui pela linha de comando, baixar do repositório, usando o comando sudo apt-get install git. Assim. Então é isso, o download já foi feito. E podemos ver a versão do Git com esse comando aqui, git version. Aqui a versão do Git é 2.14.1. Então é isso pessoal, obrigado por assistir esse vídeo. Com esse vídeo você aprendeu como baixar e instalar as várias partes que nós utilizaremos para construir o nosso ambiente de desenvolvimento full stack. Então é isso aí pessoal, obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima videoaula. Tchau pessoal. Finalizar aqui a gravação.